Senhoras e senhores, os humanos de Shumatsu são o ápice que a humanidade pode produzir em seus milhares de anos de história, podendo partir os céus, enfrentar bestas lendárias, enfrentar exércitos e criar inúmeras coisas que mudaram a história. Mas já pensaram em como seria o humano perfeito? Eu sim! E no início do vídeo de hoje, pegaremos as habilidades de todos os lutadores apresentados e uniremos em um combo para criar o humano absoluto. Então, deixe seu like, se inscreva, torne membro do canal e vamos ao vídeo! Primeiro, mostrar os atributos que vamos distribuir e as regras, obviamente. Começando com as regras. Só pode um humano por atributo, e os atributos influenciam bastante os outros. Por exemplo, a volume de Superautomata B só é possível ser feita com a inteligência do nível do Tesla, então ela não será viável. Só pode humanos, sem semideuses ou Buda, por exemplo. Seguindo agora, vamos aos tópicos que são os seguintes. Força física, o quão forte fisicamente será nosso humano. Velocidade geral, velocidade de movimento, reação em combate, etc. Estilo de combate corpo a corpo, como ele luta no mando a mano e qual a sua arte marcial. Habilidade especial, habilidade especial como a previsão de Sasaki, batimentos do Okita ou o reflexo divino. Inteligência, inteligência obviamente, inteligência batalha, inteligência que ele usa em combate. A volume, resistência e durabilidade. O quão resistente a danos e o quanto tempo ele continua lutando. Começando pelo atributo força. Nesse, temos inúmeras ótimas opções, como o Lubur, capaz de disputar força contra o Thor, que é provavelmente o deus mais forte fisicamente do panteão nórtico. Nosso general voador também tem a capacidade de partir os céus, mas isso não é apenas força física, mas sim técnica. Então, vamos descartá-lo por enquanto. Agora, vamos ao Leóndas. Capaz de impressionar até mesmo os eus a colidir com sua arma divina no solo da arena, mas ainda não é o melhor. Então, quem vamos escolher? E a resposta é óbvia, Raiden Tamemon. Dito claramente, possui os músculos mais fortes da história da humanidade. E isso antes de lutar no Ragnarok. Temos toda a sua força, mas tem o controle corporal extra e técnicas de combate de sumô. Agora, vamos à velocidade geral. Nisso, temos ótimos candidatos. Você deve ter pensado no Adão, claro, afinal ele tem ótimos reflexos. Mas tudo graças aos reflexos divinos. E isso se enquadra em habilidade especial. Então, já o descartamos. Temos também Tesla, mas também entra em habilidade especial e Volunt. Sobra dois, então. Os dois representantes que sobraram é Okita Soji e Sasaki Kodiro. Sasaki já é bem famoso pelos seus incríveis reflexos com o auxílio de sua previsão. Mas no quesito velocidade e agilidade pura, eu prefiro ficar com o garoto demônio Okita Soji. Não se preocupe. Sasaki será usado em breve em um tópico. Agora, vamos ao combate corpo a corpo. Nisso, entra a arte marcial. E, sinceramente, a escolha é óbvia. Sem a possibilidade de podermos escolher Hayden Tamemun, já que escolhemos a sua força, vamos de Qin Shi Huang. E a arte marcial Chi Wu, a arte marcial suprema chinesa. Agora, já temos a maior força, uma ótima velocidade e a capacidade de devolver ataques, além de outros golpes básicos da arte marcial. Pola de arte é desconsiderada porque, nessa cita dos olhos, eles se enquadram, ao meu ver, em habilidade especial. E, falando nisso, vamos à habilidade especial. Muitos podem estar loucos para o pai estar aqui. Mas calma, viúvas do Adão. Reflexo divino é, sim, uma ótima habilidade, mas cheia de incógnitas. E precisamos de algo que seja mais versátil, seja contra inimigos que vêm no corpo a corpo ou com armas. E, para isso, irei escolher a previsão suprema de Sasaki, para sim precisarmos um passo à frente de qualquer deus. Você está vendo esse desenho de fundo aqui no vídeo do nosso humano supremo? Bem legal, não é? Já que você aprende a desenhar personagens assim e dar vida às suas histórias, você, sim, tem a solução de seus problemas, com o método fanart 3.0, onde você vai aprender do zero técnicas de desenho para dar vida às suas ideias. Link na descrição ou no comentário fixado. Seguindo, vamos aos dois próximos pontos. Inteligência geral e inteligência de combate. Está óbvio quem serão os 12 representantes a serem escolhidos. Para a inteligência geral, a luz da humanidade. Nikola Tesla. E para a inteligência de combate, a escuridão da humanidade. Jack o estripador. Assim, nosso humano será o maior gênio a pisar na arena do Valhalla. Por fim, temos que escolher a Volund resistência e durabilidade. E sobrou três humanos. Já sabendo onde colocarem eles, eu sim. E eu faria o seguinte, para a Volund, a escolha entre partir qualquer defesa e ter a defesa mais forte, como alguns extras, a gente ignora o suco inglês do Adão. A minha escolha foi o escudo do Leonidas, para assim nunca sermos feridos em combate, combinando previsão, defesa e devolução de ataques. Por fim, a resistência e durabilidade, que considerei um tópico apenas por ambas serem ligadas. E para tal atributo, eu escolhi o Adão. E resistiu a sequência mais poderosa de Zeus e continuou lutando, até mesmo depois de sua morte. E assim, criamos o Humano Supremo. A maior força física, uma velocidade absurda, uma arte marcial muito versátil, a previsão suprema de movimentos, um Q geral e de batalha absoluto, a maior das defesas e a capacidade de resistir a praticamente tudo e lutar até mesmo morto. Esse é meu combo, e focou em não ser o mero em tudo, mas sim a junção de habilidades para tornar esse Humano capaz de litar com qualquer oponente, resultando no Humano mais forte, o Manuel Gomes. Caneta Azul! Espero que tenham gostado desse vídeo, e que façam as suas próprias versões desse Humano Supremo. Em breve, farei o teu Supremo, mas preciso de deixem seu like, se inscrevam, comentem e, se possível, se tornem membros do canal. Obrigado por sua visitação, e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri